A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó, o macaco velho não bota a mão na cumbuca Com o meu avô eu aprendi que não se cutuca a onça com uma maracuta Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado que esse mundo louco Eu não quis ouvir, eu não quis ouvir Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho quando ele me dizia Como é que é meu? Segura nega, segura nega viu? Segura nega, segura nega viu? A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó, o macaco velho não bota a mão na cumbuca Com o meu avô eu aprendi que não se cutuca a onça com uma maracuta Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado que esse mundo louco Eu não quis ouvir, eu não quis ouvir Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho quando ele me dizia Como é que é meu irmão? Segura nega, segura nega viu? Segura nega, segura nega viu? É verdade que o machão moderno gosta de gravata e de trabalho Era ruim hein? É verdade que a mulher moderna gosta de carros e de dinheiro Aí sim Como já dizia o velho Vicente Sempre que puta é meu filho Segura nega, segura nega viu? Segura nega, não dá moleza não Segura nega viu? Eu passei a minha vida toda segurando as nega Eu passei a minha vida toda segurando as nega E agora meu, o que faço eu? Segura nega, segura nega viu? Não dá moleza não Segura nega, segura nega viu? Segura nega Segura nega viu? Não dá moleza não Segura nega Segura nega viu? Segura nega Obrigada.